Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre educação bilíngue. Eu sou bilíngue, eu fui para um colégio inglês com 3 anos de idade e, portanto, eu aprendi a ler e a escrever em inglês. O meu filho provavelmente não irá para um colégio bilíngue, porque os tempos são outros, mas tento comatar isso falando inglês com ele e o pai fala em português. Eu não falo sempre inglês com ele, eu também falo português. Para uma criança ser verdadeiramente bilíngue, seria mais interessante um dos pais falar sempre uma língua, e o outro falar na outra. Aqui não acontece isso, eu também falo português com ele e português predomina porque vivemos em Portugal e é o que eu mais ouvo. No entanto, quando eu faço perguntas em inglês, eu respondo de me, ele ainda não fala, mas ao pai não. Quando o pai faz em inglês, ele ignora completamente o pai, o pai é português. A mãe, a mãe pode ser inglês, portanto, ele também já diferenciou. O nosso filho tem dois anos de idade, ele ainda não fala, mas também é perfeitamente normal uma criança que esteja apanhada das línguas, começar a falar mais tarde. Ele, obviamente, anda aqui a passear pelo quarto, é o quarto dele, eu é que ocupei o espaço. Ele agora está a ver o que é que a Joana está a gravar, muito, muito giro. Ele adora, é muito curioso. Eu, desde que ele estava na barriga, que lhe cantava músicas em inglês, quando ainda hoje canto, eu canto muitas músicas em inglês. Oh, the grand old Duke of York, he had ten thousand men, he marched them up to the top of the hill and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down. Canto músicas em inglês, para ele, desde que ele era bebê. Temos, isto é o livro das músicas. Pronto, o que, então, vamos então a uma outra, um outro segmento, é o livro das músicas. E o que nós fazemos com este livro, ele escolhe uma música para eu cantar. E eu canto essa música para ele. Qual é que é? The grand old Duke of York. Yeah? You want me to sing it again? Oh, the grand old Duke of York, he had ten thousand men. Oh, twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Five little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mother called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mother called the doctor and the doctor said No more monkeys jumpin' on the pail. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. No, they couldn't any, or why? Because Humpty Dumpty's an egg. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Portanto, muito, muito tempo de diversão a cantar as músicas para ele. Isto vem com o CD, ou vinha com o CD, nem sei se ele ainda está aqui. Não, já, ainda em parte incerto. Mas eu nunca coloquei o CD porque canto eu as músicas para ele e ele gosta mais. Ele, coitado, sofre, não é? Porque eu não sou a melhor voz do mundo, mas pronto. Ele gosta muito. Está aí, escolhi mais uma música. Oh, the grand old Duke of York, he had ten thousand men. He marched them up to the top of the hill and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down. E como ele aponta para o peito, porque eu faço o movimento no peito do up and down. Então ele faz questão de mostrar. Ok, put this one away. Vamos guardar este. Seus meninos, vamos guardar este, amor. Queres guardar este mesmo? Five little monkeys, that's the five little monkeys. Do you want to pick another book? Vamos pôr aqui? Vamos guardar aqui? Não, não vamos guardar aqui. Também temos livros em português. Claro, aqui tenho uma seleção de vários livros. Eu gosto muito deste que é o da visão, não é? Com os olhos. Com os olhos. Com os olhos. Eu conheço o rosto da mamã. Onde está a mamã? Pois. E de quem eu mais gosto? Dá-me a ler tu, meu amor. Lê tu. Isto tem todas as formas do mundo. É um losango. Isto é uma árvore. Uma borboleta. Uma vaca. Mu. Tu estás à procura do das cores. Não é, meu amor? Vai lá. Ah! Veja as cores de todas as coisas. Verde, azul, vermelho, amarelo. Pois. As sete cores do arco-íris. Onde está o arco-íris? Está ali. É? Portanto, temos livros de várias línguas. Ele escolhe aquele que quer. Há aqui um que até está mesmo em inglês e português. Ele gosta muito de livros assim, também, mais didáticos. É um menino! Eu gosto muito dos livros do Eric Carle, que ele faz estas ilustrações. Os livros são sempre... Ele gosta sempre muito deles. A regra geral, vou buscar a língua original, mas tenho aqui um dele em português. The Very Hungry Caterpillar. On Monday, he ate through one apple. On Tuesday, he ate through two pears. But he was still hungry. What else did he do? Dê. Dê. On Thursday, he ate through four strawberries. But he was still hungry. Portanto, aquilo que eu tenho dito, músicas numa liga. On Friday, he ate through five oranges. But he was still hungry. Uh, he had a stomachache after eating all of that. Yes, he did. Temos os sons dos animais aqui. Around the farm. Claro que os livros já estão assim um bocado danificados, porque pronto, ele lê. Como quem diz rasga. The pig has a curly tail. Where's the pig? Where's the... Pig. O que eu faço normalmente com os... Oink, 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 buis, bua, amor. Fizeste o barulho do porco que eu vi. That's the little lamb. Where's the lamb? Cow. Close. Ele vai desenvolvendo as capacidades e o vocabulário nas duas línguas porque eu falo tanto numa como na outra e vou-lhe mexer na vaca. Cow. Como é que faz a vaca? What does the cow sound like? Isso é uma maneira que eu faço muitas coisas. Eu falo com ele, eu faço as perguntas nas duas línguas. What is it, sweetie? The caterpillar. You want the caterpillar. Now he wasn't hungry anymore. And he wasn't a caterpillar, a little caterpillar anymore. He was a big fat caterpillar. Yeah? Yep. And he nibbled his way out of the cocoon and he was a beautiful butterfly. Butterfly's fly. Portanto, eu vou repetindo, por exemplo, vamos papar. Would you like to eat? Vamos tomar o pequeno almoço. Let's go have breakfast. E, portanto, eu vou falando as várias frases do dia-a-dia nas duas línguas e ele vai apanhando. Ou, por exemplo, mommy, mamã. Onde é que está a mamã? Where is mommy? Where is your head? Onde é que está a tua cabeça? E ele vai desenvolvendo o vocabulário nas duas línguas. Portanto, as músicas, os livros são muito importantes. Eu gosto muito de leitura e, portanto, deixo à mão de semear dele. Ele todos os dias vai buscar um livro logo amanhã para eu ler. É a nossa atividade da manhã. Yep. É de que passam? You know. You know where they go. You do. E aqui vou dar uma achega que não tem nada a ver com a educação bilingue, mas é na brincadeira livre. Ou seja, deixar as crianças explorarem os brinquedos e não sermos nós a ir lá interferir. Ele está ali a fazer o puzzle dele. Se ele me pedir ajuda, é óbvio que eu aí vou responder ao pedido de ajuda dele. Mas se ele não me pedir ajuda, eu deixo-o fazer o que ele quer. Não há maneira correta de brincar. As crianças brincam conforme acham. Iam de reparar que nós temos aqui muitos brinquedos que são precisamente brinquedos abertos. Ele pode fazer deles o que quiser. A prancha também, a prancha de equilíbrio. Temos um triângulo de pícler. Este arco-íris, ele faz e brinca como ele quiser. E isso também é muito importante. Não tem a ver com a educação bilingue, mas também já que estamos a falar de brincar com as nossas crianças. Eu deixo essa chega. E com isto acabou o puzzle. Meu Deus. Este puzzle já é para o primo, não? Thank you. Thank you. No, it's not done. Não é para o primo? Está bem. E aqui? O que é que tu fazes aqui? O carro, amor? O carro. O que é a câmera? Ou então, o carro? Ele está fascinado com a cara. Além destes, dos livros e das músicas, há brinquedos que já são bilíngues. Eu ando à procura de um comboio que ele adora e que estava aqui. Ah, está aqui. Está aqui. Que fala inglês e em português. Vamos partir para uma nova aventura. Vamos contar até 10 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 English now? Go on. Now it's English. E, C, D, E, F Vamos guardar o comboio, amor. É um dos brinquedos por filhos dele. Foi a oferta de uma tia e aí não tenho que estar eu constantemente a debitar nem os números nem o alfabeto porque o comboio debita por mim. Há pais e é completamente compreensível que não são muito apologistas de brinquedos a pilhas. Acho que cada família deve fazer aquilo com que se sente confortável. Este tipo de brinquedos não me afliz. Mesma coisa com brinquedos de plástico. Regra geral não gosto não compro mas se não oferecerem um brinquedo de plástico a pessoa faz aquilo que faz aquilo é um gesto carinhoso portanto posso passá-lo para outras crianças a seguir os brinquedos aquilo que me afliz mais são os brinquedos de utilização única aquele plástico de utilização única agora este comboio da Chico já dura há mais de um ano e continua a dar para as curvas literalmente as curvas do comboio portanto isso cabe a cada família gerir eu apenas estou a dar alguns exemplos o mais importante é a criança ouvir-nos a falar nessa língua ele também às vezes eu vou eu já lhe li o Petit Prince em francês quando ele era pequenino portanto ele também ouviu eu tinha aulas de árabe quando ele estava na minha barriga portanto ele se calhar já ouviu árabe e agora que é maminha portanto as crianças expostas a mais línguas mais facilmente vão aprender as línguas porque o nosso cérebro é treinado para tal e a partir do momento em que aprendo uma é mais fácil depois aprender outras depois depois de muita brincadeira porque obviamente para eu filmar 5 minutos ele brincou 2 horas quase está cansado e quer o miminho da mamãe vai bebê espero que tenham gostado deste vídeo que vos tenha dado algumas ferramentas o essencial mesmo é falarem com eles em mais do que uma língua se possível repetindo fazendo as coisas nas duas por exemplo queres mamar would you like to feed coisas assim ler ler com as crianças fomentar o gosto para a leitura é muito importante na minha opinião estar expostos a outras pessoas também a falar as línguas por exemplo ele conhece uma senhora inglesa Diane que ele adora e já tive amigos cá americanos que nos vieram visitar que falam com ele em inglês e ele percebe tudo ele pode não responder ele não responde nem em português nem em inglês nem em chinês quanto mais nas outras mas eu percebo eu percebo as duas línguas e é muito interessante nós depois vermos essas capacidades dos nossos filhos a surgir leiam cantem falem falem com com as crianças nas duas línguas se pretenderem uma educação bilínguas se não pretenderem também está tudo bem como é óbvio estou a gravar este vídeo porque muitos pais me pediram e perguntavam mas tu queres que o BBA seja bilíngu eu gostava que ele fosse eu sou também bilíngu e sei as portas que isso me abre portanto cabe a cada um de nós decidir aquilo que vai fazer gostem comentem partilhem partilhem com outros pais subscrevam o canal ativem as notificações amyoshi happy reading